Amorzinho da vida, tudo bem? Fora de mais um recebido Natura Natura Brasil, linda, maravilhosa, pela Cintia Multimarca, fofíssima da vida toda Like do amor, se você gosta da Natura, se você é revendedora, se você é consumidora Se você é uma admiradora da Natura Brasil, se inscreve no canal Tem um playlist aqui cheio de vídeos da Natura, gente Abertura de recebido, maquiagem, acabados, tudo na Natura Brasil Então se inscreve, fica por aqui, tá bom? E vamos começar a abrir essas coisas lindas aqui Cintia Multimarca, linda, tem uma loja online muito da maravilhosa Com muita coisa boa e bastante promoção, tá? Você que gosta da Natura, tem uns links aqui embaixo, tá? Da Cintia, pra vocês direto pra lojinha dela, que tem várias coisas boas As minhas amigas estão encantadas com a loja, estão sempre comprando Por quê? Chega na casa delas, né? E lá tem muita promoção, dá pra comprar muita coisa, gente Tudo pelo site, tudo pela loja, é sempre mais barato Vão por mim, porque é verdade Então se você gosta da Natura, tá aqui embaixo o link da lojinha da Cintia Tá aqui embaixo, só você se direto pra lá E você vai ter um choque, tanta coisa boa Ó, ela mandou aqui pra mim o catálogo do novo ciclo, ciclo 20 Olha só que coisa mais linda Ah, que capa linda, gente, com esse delineador que eu já quero Já quero, meu Deus do céu Lançamento Uh, gente, tem aquele pincel bem fininho, olha, que eu gosto Ai, eu quero Já pode marcar aí pra mim, Cintia Porque eu vou querer dele Então ela me mandou o catálogo, ó, que eu vou dar uma folheada com vocês Lá no Instagram e também posto nos stories aqui do YouTube, tá? Pra ficar de olho nos stories, porque eu tô sempre postando as coisinhas aqui também E a sacola linda tá aqui dentro, olha que coisa linda Olha, a sacola cheia de... a gente só fez essa sacola Sacola da Natura cheia de coisinhas, que coisa linda Bom, vamos lá, vamos ver o que tem aqui dentro, tá bem pesado A gente tá muito organizada, né, tudo higienizado, tudo com plastiquinho Ó, temos aqui alguns produtos, vamos ver pra ver o que é Mandou esmalte que eu amo, sou apaixonada pelos esmalte da Natura Tem uma ótima cobertura, ótima durabilidade São tudo da Natura, eu gosto de esmaltes, né, porque eles são sempre muito bons Ai, ela mandou um meio cintilante, gente Que cor que é essa? Cristal cobre, ele é meio cintilante, ó, tá vendo? Ai, que lindo, vou usar essa semana Vou postar pra vocês aqui nas comunidades Lindo demais esse esmalte, sim, te amei Isso daqui é o que? Batom labial cristal do Natura É uma rica, amiga, eu fico me achando uma rica, cara Que coisa linda, vamos abrir aqui pra gente ver como é que é Olha que lindo, com brilho, é um gloss? É um gloss ou é um batom? Deixa eu ver Não, batom mesmo, labial cristal, efeito cristal, ultraperolado Olha que coisa linda, gente Muito do bonito Nossa, lindo, 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 lindo Olha Vou colocar aqui um pouquinho pra vocês poderem ver Olha que coisa linda Achei que era passar tudo aqui no olho, né? Já quero passar no olho, porque a gente é dessas Olha que lindo Maravilhoso, batom, sim Achei lindo, riquíssimo essa embalagem, ó Tudo muito linda Vou fazer uma foto bem linda deles lá no Instagram Então vou lá pro meu Instagram E o esmalte lindo, né? Que eu vou usar essa semana também Vou postar fotinha aqui nas comunidades São amostrinhas de perfumes, ó Vamos abrir também, porque eu gosto de cheiro Mandou Natura Homem Verse, ó Vamos ver se é cheiroso? Meu pai que gosta desses... Aí eu vou tirar esse negócio aqui Senão vai borrar tudo Cheiroso Tem cheirinho gostoso Esse batom, muito cheiroso Vamos ver aqui o perfume se é cheiroso Esse daqui é o... Natura Homem Verse Ai, olha Já sentiu o cheiro daqui Nossa, que delícia Ai, gente, que delícia Hum, delicioso esse, viu? Muito gostoso Ai, que delícia, gente Nossa, homem cheiroso é tudo de bom, né? Fala verdade, gente E ó, meu pai é muito cheiroso, viu? Meu pai, principalmente, é cheiroso Vamos ver o outro? O outro é feminino Na Natura Essencial Mirra Ai, senhor Vamos ver se tem o nosso cheiro Será? Mais pra cá, ó Tá longe do masculino Esperar secar um pouquinho Ai, é gostoso Muito gostoso Mas não é o doce que eu gosto Sabe? Esse daqui tem um... Mais puxado pra madeira Entendeu? Eu sou mais frutal Floral E olha Mas ele é gostoso, sim Hum, muito gostoso, gente Muito gostoso Mas eu prefiro mais doce Sabe? Doce de formiga mesmo Mas ele é bom Diferente, né? Do que eu gosto Delícia, Cíntia Amei, amiga De homem eu vou dar pro meu pai Esse aqui eu vou dar de brinde Pra minhas amigas Que isso, Cíntia? Ah, é um estojinho Pra colocar o quê? Tô louca Ai, Cíntia Que coisa fofa Pode colocar batom, será, gente? Não sei Natura Outro elástico aqui Pode colocar o quê dentro? Pode colocar batom, não é? Tem até um espelho, ó Cíntia Comenta aí Que é de quê isso daqui, amiga? De botar o quê? Perfume? Acho que é de colocar Mostras de perfume, não é? Será que é? Nossa, achei lindo Esse estojinho, gente Ó, as cutinaturas aqui Aí tem o elástico Coloca aqui, ó Eu acho que é pra guardar Mostras de perfume, né? Porque, ó, como é que tá Lindo Eu amei Mas se não for Comenta aí, Cíntia Pra quê que é Porque eu amei Parece uma necessairezinha Muito linda Ai, que perfume Gostoso esse masculino Meu Deus Ai, que delícia Esse perfume Meio Lindo Fofo Mandou mais um creme De corpo Lima e flor de laranjeira Olha que delícia Vou até abrir Vou até testar agora Gente, eu amo Creme hidratante A Cíntia sabe disso, né? Por isso que ela me manda Porque ela sabe Que eu sou a louca Dos produtos corporais Aí mandou esse creme Maravilhoso Que embalagem depois Dá pra usar Né? Você acabou o creme Você pode pegar E usar Colocando no outro creme Ou o mesmo creme Não sei Tem essa trava aqui, ó Maravilhosa Muito boa Vamos ver o cheirinho dele Eu tomei banho E não passei creme Pronto Vou passar agora Ai, que delícia Que cheiro de verão Olha, que delícia Eu já usei o perfume dele Já usei, Cíntia? Você já me deu o perfume dele Eu já usei O Body Splash Dessa linha É uma delícia, gente Cheiro de verão Ai, que delícia Que cheiroso Nossa Mãe de Deus Senhor Que delícia Muito bom Muito gostoso Bem carinho de verão Fino, ó Ele não é aquele creme grosso Sabe? Aquela coisa Pequenta Não, ele é fininho E bem hidratante, sabe? Por ser fino Ele também hidrata muito bem Uma delícia, Cíntia Amei a fragrância Textura, como sempre Maravilhosa Nesses cremes aqui Da Natura Que eu amo Espeção E por último Que é isso, Cíntia? Ai, eu mandou outro Mandou outro desaglorante Inclusive, cadê? Eu trouxe aqui o outro Aqui, ó Acabou, gente Agora acabou de verdade Eu trouxe pra fazer stories Estou mostrando aqui no vídeo Acabou Acabou de vez Acabou outra semana, Cíntia Acabou, amiga Cara, esse creme Não acaba nunca Eu acho que eu usei ele Por uns quatro meses Não acabava Acabou essa semana, ó E agora ela mandou outro Ai A gente já sabe, gente Eu falo pra vocês Que ela adivinha Ela adivinha quando a minha coisa acaba E ela manda de novo A mesma coisa, gente É Deus Deus acabou no coração dela Ó, o cara me mandou dessa vez Foi de manga rosa E água de coco Desodorante Ai, eu amo esse desodorante Gente Aqui, ó Outro Vamos ver esse cheirozinho Ai, que delícia Hum, delícia, gente Sabe o que eu acho legal Nesses desodorantes? Que ele não perde a fragrância Eu confesso que já os desodorantes rolomos Que com o tempo Ele vai passando o cheiro, né O cheiro muda Não sei se é por conta do contato Da sovaqueira Não sei o que é Embora a nossa sovaqueira É cheiroso Porque pra gente passar do odorante A sovaqueira tem que tá limpa, né, gente Se nem for o lencinho ali, ó Tem que tá passando Mas tem desodorante rolomos Que mesmo assim Que a sovaqueira limpinha Com o tempo Ele vai mudando a fragrância Vai ficando com cheiros diferentes E esse não O cheiro dele A fragrância dele não muda É cheiroso até o final, minha filha Até a rapa Porque olha Esse daqui durou muito bem O outro durou muito bem Gente, eu amei Que você mandou outra, amiga Eu amei esse desodorante Segura muito bem também A sovaqueira O suor, né Então você que usou até o final Amei E a Cintia adivinhou Deus, tocou no coração dela Ela mandou outro Também muito cheiroso E ele é muito bom Muito bom mesmo Obrigada, Cintia Eu adorei E pronto, amiga Acabou O suor do seu serviço Da Natura Pela Gintia Multimarcas Maravilhosa Gente, vocês precisam conhecer O Instagram dela É sempre com muita informação Sobre os produtos A lojinha dela também É muito maravilhosa Sempre com muitos lançamentos Novidades Coisas na promoção Gente, tem muita promoção Sério Vale realmente a pena ir lá O link tá aqui embaixo Pra vocês lá Pelo menos conhecer Fazer uma visita Vocês vão ver Que vale a pena E a comprinha chega na sua casa Ou Você pode estar se encontrando Com a Cintia Você quer dizer, de São Paulo Em alguma estação mais próxima Da sua casa E ela vai e leva até você Gente Vale muito a pena, cara Vale muito a pena Obrigada, meu amor Muito obrigada Eu amei tudo Amei o adorante Amei esse batom Na Natura Una Maravilhoso Vou fazer um vídeo De maquiagem Vou usar ele O esmalte Vou usar essa semana Porque eu vou fazer Minha unha, né De novo Vou usar ele Mostro pra vocês Tanto aqui Quanto no Instagram O creme Que eu tô apaixonada Eu amo creme corporal Tudo que é de corpo Eu amo E a Cintia mais uma vez Acertou Pra grande ser muito do verão Muito gostosa Esse estojinho aqui, ó Que eu acho que é pra guardar Amostrinhas de perfume Eu também amei Eu também amei de paixão Eu tenho muitas amostras aqui, né Que eu também vou usando E se for pra isso Realmente vai ser ótimo E as amostras de perfume também, ó Que ela sempre me manda Pra tá conhecendo aí Os lançamentos E falando pra vocês Aqui do meu jeito, né Falando pra vocês Do meu jeito aqui Se é gostoso Se não é O masculino É divino Olha agora Se eu for só um tempinho Fica mais cheiroso ainda, né E o feminino Também é muito gostoso Só não é do meu estilo de perfume, né Que eu gosto de floral Doce floral Doce frutal Mas ele também é bem gostoso Pra quem gosta de um Levemente amadeirado aí Muito gostoso Obrigada, viu, amiga? Fala no Instagram Porque eu vou dar uma folheada Do novo ciclo Então vão lá Eu vou postar aqui também Nos stories do YouTube, tá bom? É isso Se gostaram desse vídeo Os likes do amor Se inscreve no canal Porque agora vai vir vídeos Desse recebidos Então se inscreve Fica por aqui, tá? Um beijo Desse coração maravilhoso Cheiroso Coisa mais linda Brilhante Da vida E até amanhã A gente se encontra aqui, tá bom? Te espero muito Beijão Até lá